E-mail o Lele da Cuca Porque eu fui convidado pra participar da Semana Maluca Olha, tô me sentindo um artista igual o Leonardo da Vinci Esse recado vai pra você Que da FM Dia é ouvinte Gostei muito da experiência de participar da Semana Maluca E espero ser convidado mais vezes Muito obrigado FM Dia A você que ouve a rádio A você que gosta de viver E a Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Valeu rapaziada Aliás gente, fiquem ligados na Semana Maluca Que vão passar vários artistas E todo mundo vai ficar meio doido igual eu Certo? Porque falar de música, falar de cultura É muito bom